Olha aqui esse outro problema, é o que eu tinha acabado de falar, gastei na padaria dois quintos do meu dinheiro, o dinheiro inicial que eu tinha, e na farmácia eu gastei um terço do que restou, então não foi um terço do dinheiro, foi um terço do que sobrou, então nesse caso vai ter uma diferença aqui, a gente pode raciocinar aqui com mais facilidade se a gente desenhar um diagrama, digamos que isso aqui represente o meu dinheiro, eu gastei primeiro dois quintos desse valor, dois quintos do dinheiro, então isso foi gasto na padaria, na farmácia eu gastei um terço do que restou, então a única diferença aqui é que vamos ter que fazer uma multiplicaçãozinha, primeiro, quanto que restou, o total que restou é a unidade menos isso, que vai ser um menos dois quintos, ou seja, três quintos, então eu tinha uma quantidade inteira, que era o meu dinheiro, se eu gastei dois quintos, sobraram três quintos, sobrou três quintos do meu dinheiro, então o dinheiro que foi gasto na farmácia é um terço do que restou, ou seja, um terço vezes aquilo que restou, então essa é a única diferença em relação ao problema anterior, a gente tem que multiplicar, fazer essa multiplicaçãozinha aqui, porque não é em relação ao dinheiro total, é em relação ao que restou, do que restou, então eu tenho que fazer vezes o que restou, quanto é que vai dar isso aqui? Posso simplificar todo mundo aqui por três, isso aqui vai dar um quinto, então o que eu gastei na farmácia, equivale a um quinto do dinheiro total, então isso aqui restou, isso aqui é o tal que foi gasto na farmácia, que é um quinto, sobraram doze reais, então doze reais é essa parte que sobrou aqui, doze, então agora eu posso fazer o seguinte, quanto é que eu gastei ao todo? Eu gastei na padaria dois quintos e gastei na farmácia um quinto, certo? Padaria, farmácia, então foram dois quintos na padaria e um quinto na farmácia, posso somar direto aqui, isso vai dar três quintos, então juntando padaria e farmácia, eu gastei três quintos do meu dinheiro, quanto que eu tenho ainda do meu dinheiro? Qual o valor correspondente, quer dizer, doze reais é o valor, mas qual é a fração correspondente? É o total, que é a unidade, menos três quintos, um menos três quintos, então eu ainda tenho dois quintos, então esses doze reais aqui correspondem a dois quintos do meu dinheiro. E agora nós recaímos nisso aqui, já fizemos também problemas desse tipo, eu sei quanto é que vale a parte, e eu sei qual é a fração correspondente a essa parte, eu quero saber quanto é que vale o todo. Então lembra dessa fórmula aqui? Total igual parte dividido pela fração correspondente a essa parte. Então o valor total vai ser doze reais dividido pela fração correspondente a essa parte aqui. Ora, isso aqui então vai ficar doze, dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração. Então agora isso aqui vai simplificar por dois, aqui vai ser seis e aqui vai ser um. Então isso aqui vai dar seis vezes cinco, trinta reais. Depois que a gente resolve um problema como esse, sempre é bom a gente voltar no enunciado para dar uma conferida. Então eu achei que o meu dinheiro era esse aqui, trinta reais. Então vamos conferir o que foi feito. Eu tinha trinta reais e eu gastei dois quintos desse dinheiro na farmácia. Não, desculpe, eu gastei dois quintos desse dinheiro na padaria. Então eu gastei dois quintos de trinta. Isso aqui vai dar doze. Então eu gastei doze reais. Sobraram, se eram trinta, sobraram dezoito reais. Depois eu gastei um terço do que restou na farmácia. Então eu gastei um terço de dezoito. Um terço de dezoito vai dar seis. Então eu tinha trinta reais, gastei doze reais na padaria e seis reais na farmácia. Então quanto é que restou? Trinta menos doze menos seis. Isso aqui vai dar doze reais. Isso é o que restou. Realmente é o que o problema falou. Então tiramos a prova real. Conferimos aqui o resultado. Temos aqui mais um tipo clássico de problema com fração. Três sétimos de uma turma são quinze alunos. Quantos alunos tem a turma inteira? Então eu tenho a parte, eu tenho a fração correspondente a essa parte e eu quero saber quanto é o todo, quanto é o total. Então a gente usa aquela formulinha. Valor total é igual ao valor parcial ou a parte dividido pela fração correspondente a essa parte. Então isso aqui vai dar valor parcial ou quantidade parcial, são quinze alunos dividido pela fração correspondente, três sétimos. E isso vai me dar um número total de alunos. Então isso aqui vai dar quinze multiplicado pelo inverso dessa fração. sete terços. Aqui eu posso simplificar por três. Aqui vai dar um e aqui vai dar cinco. Então o resultado dá cinco vezes sete, trinta e cinco. Esse outro problema é exatamente igual ao anterior. A única diferença é que ao invés de dar a fração, ele dá uma porcentagem. Mas você sabe que porcentagem é uma fração também. Olha, então eu tenho a fração que corresponde a essa quantidade aqui e eu quero saber quanto é o total, quanto é o todo. Então, valor total é igual ao valor parcial, que no caso doze, dividido pela fração correspondente a esse valor parcial. Ora, essa porcentagem, vinte por cento, é equivalente a qual fração? Um quinto. É só lembrar que vinte por cento é vinte sobre cem, que simplificando vai dar um quinto. Então isso aqui vai dar doze dividido por um quinto. É doze multiplicado pelo inverso de um quinto. Doze multiplicado por cinco sobre um. Então isso aqui vai dar um total de sessenta. São sessenta alunos. E sempre a gente pode conferir, tá? Pega o resultado, joga nos dados do problema e vê se está de acordo. Vinte por cento da turma. Quanto é vinte por cento de sessenta? Vinte sobre cem. De sessenta? Nós já vimos que vinte sobre cem é um quinto. Um quinto de sessenta. Realmente vai dar doze, que é o que o problema falou. Então está conferido. Outro probleminha aqui. Se gastei trinta por cento do que tinha, com quanto fiquei? Olha, eu não sei com quantos reais eu fiquei, mas eu posso saber uma porcentagem. Eu tinha cem por cento, é o valor total que eu tinha. Se eu gastei trinta por cento, quanto sobraram? Setenta por cento. Então seria cem por cento, menos trinta por cento, é igual a setenta por cento. É isso o que sobrou. É quanto falta daqui para chegar a cem. Então eu fiquei com setenta por cento, que nada mais é do que sete décimos do que eu tinha. Outro probleminha aqui, nós vamos fazer bastante esse tipo de problema aqui no capítulo nove, tá? Olha só, toda vez que a gente dá um aumento ou uma redução de uma porcentagem, Isso equivale a multiplicar o número por uma fração. Que fração é essa? Olha, eu tinha um valor, vamos colocar aqui, digamos que seja o valor dez. Faz de conta que eu tinha dez. Dez reais? Pode ser. Aí eu aumentei vinte por cento. Tá, quanto que é vinte por cento de dez? É dez multiplicado por vinte sobre cem. Vinte sobre cem é um quinto. Então eu somei, aqui a gente simplifica, isso aqui vai dar dois. Eu somei dois. Então eu tinha dez e fiquei com doze. Tinha dez, aumentou vinte por cento de dez, ou seja, aumentou dois, então eu fiquei com doze. Tá, agora dez para doze. Agora, dez para doze, isso aqui, essa transformação pode ser obtida quando a gente multiplica esse número por uma fração. Que fração é essa? Seis quintos. Se você quiser saber, aqui eu fiz direto de cabeça. Se você quiser saber qual é a fração que eu tenho que multiplicar dez para o resultado ser doze. Olha, você pode achar essa fração fazendo conta. Pega o valor final, divide pelo valor inicial. Pronto. Essa fração é a fração que você tem que multiplicar esse número para obter esse número. Então aumentar vinte por cento de um número é a mesma coisa que multiplicar esse número por seis quintos. E aí E aí